Hipnólogos? É hipnólogos? O que se fala, Derico? É hipnólogos ou é hipnotizadores? Hipnólogos, que é quem estuda o hipnotismo. Hipnotizador é quem faz. Puxa, eu... Cada dia você me surpreende mais pela sua ignorância, sobre assuntos importantes. Mas eu acho que você tem razão, realmente. Ou talvez não tenha. Vamos saber, durante a entrevista, o livro do Márcio Valentim, que vem junto com o Rafael Baltresca. O livro chama-se Hipnose de Impacto. Aprenda a hipnotizar de forma extremamente clara e objetiva. Tcharam! Quero saber se você pode hipnotizar uma moça para que ela se apaixone por você. Tem um sistema que você faz um buraquinho numa maçã, escreve o nome da moça, enfia no buraco, dá maçã e joga numa cachoeira. e aí ela se apaixona por você. É o que dizem. Eu já espentei isso com uma jaca, não deu certo. Vamos conversar, então, com Rafael Baltresca e Márcio Valentim. Quem é o Rafael? E quem é o Rafael? Rafael Baltresca, sou eu. Márcio Valentim. Você não pode sentar um pouco mais junto dele ou não? Se chegar muito perto, ele apaixona. Um problema sério. Então, não, amém. Não precisa sentar na perna dele. O Hipnose de Impacto. Sim. Você que escreveu. Eu que escrevi. Teve alguma colaboração aqui do Rafael? Não. Na época, eu ainda não conhecia o Rafael trabalhando com hipnose. Olha, o Rafael tem... Você tem cara de mágico, assim, aqueles tradicionais. Mágico de palco e tal. Como do filme... Como é o nome do filme? Recente, o ilusionista. Não é que é... Como é o nome do ator? Que faz aquele... O que fez o Batman também? Fez um filme maravilhoso, o Maquinista. Alguém sabe? Christian Bale. Christian Bale. Muito bem. Isso. Fez também o primeiro filme dele. Foi com Spielberg. Ele tinha 12 anos. Não interessa isso. Você era o Império do Sol. Você tem cara de mágico de palco. Você não. Você não. Que bom. Mas eu não sou mágico, na realidade. Eu sou um ilusionista psicológico. Nossa. Eu realmente, eu vi que vocês eram bons profissionais quando eu vi esse depoimento no site do Rafael. Vamos ver no telão aqui, como é que é? É, eu estou aqui para falar do meu filho, que é o Rafael Baltresca, né? Que é da atualidade, assim, na atualidade, é o mágico mais criativo no momento, né? Mais bonito, mais inteligente. É mais tudo, né? É, porque, sabe, né? Filho é filho. Sua mãe é judia, não? Não. Podia ser, porque é bem idishemama ali, as qualidades do filho e tal. Sabe que eu procurei alguém para dar um depoimento, aí eu encontrei minha mãe. Fiz muito bem. Porque, sei lá, às vezes a mãe surpreende, diz assim, ah, meu filho não tem jeito mesmo. Já tentou de tudo. O que você já fez de profissão tirando essa, sem ser essa? Um monte de coisa. Eu sou formado em engenharia, sou engenheiro eletrônico, me formei há 10 anos. Já trabalhei como professor de cursinho, professor de lógica, de programação. Já fui baterista de uma banda amadora, amadora, ilusionista, hipnólogo, só. E nada deu certo nisso. Aí você disse, eu vou fazer mágica. E você? Teve outras profissões? Sim. Sou músico também. Professor de inglês. E ilusionista psicológico e hipnólogo. Você fala inglês? Yes, I do. Ah, porque tem professores que não dizem uma, não sabem uma palavra. Vamos lá, para quebrar o galho e pronto. Ah, o negócio de hipnotizar. Porque eu não acho que seja possível você hipnotizar uma plateia inteira. Não, mas não é, vocês querem. Tanto que o mágico, o hipnólogo ou hipnotizador? É hipnólogo. O hipnólogo, muito bem, Derico, ele antes faz um teste com a plateia para ver quais são as pessoas mais sugestionáveis, que são exatamente as que ele chama aquele negócio. Junta a mão. Ah, agora vocês não vão conseguir. Os que não conseguem, vem você, você, você. Os que conseguem, o... Fica. Já fica. Porque o cara também não vai pagar esse mico. Mas os que continuam, agora eu tenho que fazer, eu tenho que pagar esse mico. Quer dizer, isso é sugestão também. Jô, a gente estuda muito a suscetibilidade, a gente provou que 100% das pessoas são sugestionáveis, são suscetíveis à hipnose. 100%. Mas o que eu estou falando é hipnose como espetáculo. Nesse caso, você pegar as pessoas, você tem que fazer um teste de sugestão antes, não tem? Isso. O que acontece é que tem gente que está mais suscetível hoje e pode ser que não esteja daqui a um dia, a dois dias, daqui a 10 minutos, por exemplo. Exato. Mas não são essas pessoas que estão mais... Eu chamaria, com todo respeito, chamaria de cúmplices do hipnólogo. Porque é difícil o cara já topou ir para o palco, ele se recusar a imitar uma galinha. Claro que você não vai pedir para o cara fazer alguma coisa que vá contra a natureza dele. Isso, isso. Tira a roupa, o cara não... Pode tirar até e ficar de cueca, mas ficar pelado, ele vai dizer, não, olha, aí vamos romper esse pacto porque cueca eu não tiro. Eu estou com nervoso de ficar aqui contigo, não sei por quê. Mas você que é o hipnólogo, eu é que estou te hipnotizando. Eu acho que o Jô está me hipnotizando. Não, fica calmo. Mas vamos lá. Jô, tem um... Acho que o pessoal ficou com... Não, não. Calma. Tem um tabu que tem por trás da hipnose, né? As pessoas acham que a hipnose é um controle do hipnólogo sobre a pessoa e a coisa é um pouco mais simples do que isso. Exato. Você trouxe ele para concordar com você. Exato. Deixa eu... Eu sou que você está nervoso desde manhã que você está nervoso. Faz umas três semanas já. E o que a sua mamãe falou para você? Não falou, calma, meu filho, calma. Ela ficou pior que eu. Mas vamos lá. O que é hipnose, Jô? É simples a gente entender se a gente pega a essência da hipnose. A hipnose é aceitar uma sugestão externa. Então, por exemplo, se a gente aprendeu qualquer coisa na vida, é porque nós podemos aceitar a sugestão externa. O que o hipnólogo faz? Ele abaixa o nível crítico do consciente e faz com que a sugestão entre diretamente ao subconsciente. A hipnose acontece muito mais do que a gente imagina. Fala aquele exemplo que você deu para mim esses dias aí. Fala, fala para mim também. Como a gente é suscetível e como a hipnose acontece no dia a dia. Você está nervoso também? Não. Estou mais calmo do que ele. Mais calmo do que ele. Vamos lá. Eu sou tímido, não sou nervoso. Bom, é interessante, ele estava falando de como a hipnose acontece e o que a gente pode fazer com a hipnose. Sabia, por exemplo, Jô, que a gente pode tirar uma memória de uma pessoa usando hipnose? É, por exemplo, esquecer o nome... Não, chegue perto de mim, por favor. Ou colocar... Tá, tá, mas como é que é, por exemplo, você pode tirar... Tirar, fazer a pessoa esquecer o nome... Você pode dar um exemplo disso? Claro, vamos... Como o... O Bira. O Bira não vamos tirar o resto de memória que ele tem, que seria de uma crueldade. É brincadeira, Bira. Brincadeira, esquece isso. Vamos fazer com o maestro Osmar, por exemplo. Pode ser? Osmar, vem pra cá, por gentileza. Já foi hipnotizado alguma vez, Osmar? É... Pela minha mulher só, mas... Então tá bom. Tudo bem? Que é uma hipnose. Sente-se, por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Fala, Marcelo. Osmar, é o seguinte. Eu vou fazer aqui alguns desenhos no cartão. Eu vou te mostrar os desenhos durante três segundos, mais ou menos. Segura a caneta, por gentileza. Eu vou pedir pra você assinar, olhar, decorar e assinar. Ok? Ok. Prepara. Olha. Assina, por favor. Perfeito. Jô, fecha os olhos agora, pra você não ver mais. Jô, segura. Esse consciente do mundo. Abre os olhos. Olha bem os dedos aqui. Eu vou passar de um lado pro outro. Isso aí é com os olhos. Cabeça não, só os olhos. Globo colar sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Começa a cansar a vista. Cansar. Quando chegar perto, fecha os olhos. Três, dois, um. Respira bem forte. Vai relaxando mais, 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 mais. Imagina que tem uma borracha passando na sua mente. Aqui. E com a borracha, vou apagando cada símbolo que você acabou de ver. Vou apagando cada símbolo. Tudo, exatamente tudo que você viu no cartão. Apagando, apagando. A imóvel vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca. Com instalar os dedos, abre seus olhos. Esquecendo-se parcialmente ou completamente. Três, dois, um. Abre os olhos. Inspira bem forte. Sentindo-se bem? Bem. Bem, Kuzma, ainda há pouco você viu alguns símbolos e assinou seu nome. Você consegue dizer agora, com precisão, o que você acabou de ver? Era... Sinatura. Sua assinatura. Perfeito. Ah, o nome do seu nome você não esqueceu. Um círculo. Um triângulo. Um círculo, um triângulo. Um quadrado. Um quadrado, perfeito. Mais? Sol. Excelente, né? Tem mais alguma coisa. Se quiser botar no telão, você vai ver. Tem problema não. Põe no telão, põe no... Um círculo, um quadrado e um triângulo. O que mais? Ah... Agora eu tô vendo. Tá no telão. Acabou de ver. Ele acabou de ver. Tá. Você acabou de esquecer... Você acabou de esquecer da cruz. Jô? Você acrescentou alguma coisa, Jô? Um símbolo mais. Exatamente. Eu nada. E sabe, Jô, que da mesma forma que a gente tirou a emola, a gente pode colocar uma sensação diferente, por exemplo. É? É. Você aguenta, Osmar? Oh, claro. Eu aguento. De novo. Olha pra esse dedo. Segue. Cabeça não. Só com o globo ocular. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Três, dois, um. Fecha os olhos. Relaxa. Três, dois, um. Usando dez vezes mais sua criatividade. Três, dois, um. Abre os olhos. Osmar, o que é isso daqui? O que você vê aqui na mão do Márcio? Um raio. Um raio? Um desenho. Um raio. Pode ver. É desenho? Nada demais. Nada demais. Só pra esclarecer. Isso aqui é tatuagem. Não tem nada. Passa a mão, por favor. Tá. Ok? Não tem nada. Sabe que o raio, ele contém energia, eletricidade, eletricidade, não é isso? Imagina, quanto mais eu faço isso. Mais e mais, ele se carrega de eletricidade. Mais e mais. Faz assim com o dedo. Faz assim. Isso. Imagina, simplesmente imaginem, mais e mais eletricidade. Com o contato, um toca. Porra. É isso? Sentir? É. Tenta, 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 assim. Pra cacete. Obrigado. Obrigado. Nota dez. Muito obrigada. Muito obrigado. A mente é impressionante, João. O que ela cria, o que ela pode conceber é fantástico. Pulou ele, hein? Ele tomou um choque do raio. Criativo. Jô, só pra esclarecer. O que se ele morrer? O que que eu... Se ele fosse cardíaco? Hein? Não tem nada aqui. Se quiser colocar a mão... Hum, não tem, não tem nada. Mas eu quero ver se eu tomo um choque desse também. Eu quero ver o susto. Pode? Pode tentar. Pode tentar. Então vamos ver como é que é. Quer ver? O que que eu quero? Vamos dar a volta. Sugestionei ele, Maltresca. Pode tirar os óculos, por gentileza? Posso, claro. Simplesmente olhe pro meu dedo. A ponta do dedo. Só isso. Eu não tô vendo nem a mão. Perfeito. Melhora ainda. Cabeça não mexe. Conta bem. Cabeça não mexe. Cabeça não mexe. Cabeça não mexe. O olho sobe e desce. Sobe e desce. Três. Quando eu contar um, fecha os olhos e relaxa completamente. Três. Dois. Cansando os olhos. Três. Dois. Um. Relaxa mais. E mais. E mais. Usando sua mente criativa, Jô. Simplesmente isso. Ele tá ouvindo tudo, tá sentindo tudo. Usando sua mente criativa, imagina que o raio realmente tem eletricidade. Três. Dois. Um. Abre os olhos. Inspire. Só isso. Isso. Olha aí na mão do Márcio. Aumentando mais e mais. Aumentando mais e mais. É impressionante. É sentido. Tá carregado, hein? Olha. Sentiu. Ó, é impressionante. É impressionante. Você sente mesmo um... Sente um choque. Vocês vão fazer tanta coisa que tudo bem. A leitura mental, por exemplo, o negócio de tirar a imagem da memória é impressionante. Ele se fixou no círculo, no triângulo e no quadrado, mas o símbolo mais tirou. E a pessoa jura que não estava. Não estava mesmo. Jura que não estava. É impressionante. Se fixa naqueles... Não estava mesmo. Olha lá. Não estava mesmo. Viu? Ele vai... Vocês gostavam de Márcio, os dois, desde pequeno? Desde pequeno. Porque eu sou fascinado. Eu vi um número do Fantástico, outro dia, do Márcio. Era um cara forte, assim. Muito... Viado, mas muito machão. Aí ele faz uma mulher sair do... Levantar do solo, deitada. Até aí a gente já viu, né? Ela assim... Com o lençol em cima, com a cabeça de fora. Ela sobe, 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 sobe. Para aqui. O pessoal aplaude. Aí ele vai subindo também. Ele também vai subindo, subindo. Fica ao lado da mulher. Aí ele arranca o lençol. E não tem mais mulher nenhuma. E ele volta, vai descendo de novo. Claro que é truque, evidente. Mas é extraordinariamente bem feito. Deve ser uma mágica de aparelho, claro. Mas eu vou descontar, o cara que imaginou. E depois, eu acho que o maravilhoso da mágica é que quando você conta o que é, perde inteiramente a graça. Fica como uma bobagem, né? Claro, claro. Não tem sentido, né? Porque a pessoa não sabe fazer, sabe como foi feito e não reproduz. Quer dizer, a magia, o encanto, foi embora. Vamos para o número da verdade ou mentira. Como é que é isso? Fê, nome é outro. Interessante. Sabe que a gente usa um monte de técnica que dá para saber se a pessoa está mentindo ou não para a gente mesmo. É. Facilmente, João. Como é que é isso? Vamos lá. Vamos lá? Bom, para isso a gente precisa de cinco pessoas. Você está mais calminho? Agora eu estou tranquilo. Então, pronto. Eu acho que foi só água. Minha água tem... É porque eu antes... Essa caneta, cara, tem uma magia nela, né? Ah, espero que sim. Tem uma magia. A gente precisa de cinco pessoas para a gente fazer o teste, mas a gente não queria escolher para não achar que está combinado. Você, por gentileza, escolha cinco pessoas para a gente fazer o teste da verdade. Aquela moça animadinha, ruivinha, aí que eu vi quando eu cheguei. Uma. O rapaz que levantou o braço ali, duas. Agora, quem não levantou o braço também. Então, você. Venha. Você que levantou e recolheu. Aí nós temos três do lado de cá. Uma das senhoras que veio... Lado que veio de Aracajú. Venha cá. Obrigado. Aqui já temos quatro. Obrigado. E fileira. Isso. Ok. Tudo bom? Falta mais um. Essa moça da primeira fila que você. Tá? Ali. Por gentileza. Passou, eu acho. Obrigado. Não. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ser seis? Não, cinco pessoas para não ficar muito extenso. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, não, mas não vai devolver ela, não. Não, então fica aqui comigo. Vem cá. Fica aqui comigo. Eu quero que eu... Que a senhora vai me ajudar. Ela vai ajudar a gente, então. Hein? Ela vai ajudar a gente a descobrir se é verdade ou mentira. Melhor ainda. Perfeito? Pode ser? Pronto. Pode ser a nossa artista aqui de hoje. Vamos lá, então. Ok? Bom, pessoal. Aqui dentro dessa sacola aqui, tem cinco bolinhas, ok? Quatro bolinhas brancas e uma bolinha preta. Eu vou pedir para cada um colocar a mão aqui e pegar uma bolinha. Cada um pega uma bolinha, mas não veja a cor, nada. Simplesmente pegue uma bolinha e esconda, tá? E não deixa ninguém ver. Quatro brancas e uma preta. Ok? Só isso. Por favor. Coloca a mão. Eu não quero ver também. Esconde. Coloca a mão. Então, cada um pega simplesmente uma bolinha. Ninguém pode ver nada, nada. Nem vocês. Ok? 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 Perfeito. Agora, eu quero o seguinte. Eu quero que vocês, com a mão, segurando a bolinha assim, sem ninguém ver, eu quero que vocês deem uma olhadinha na cor da bolinha de vocês. Ninguém pode ver, sim, somente vocês. Ok? Todo mundo já sabe? Por favor, coloque a bolinha no bolso. Ok? Ok, vamos organizar aqui. Vamos começar com o rapaz. Você vem pra cá. Ok, perfeito. Você vem pra cá. E você troca, por favor. Ok, perfeito. Bom, o experimento é simples. Quem pegou a bolinha branca, quem pegou a bolinha branca, vai falar mentira. Simplesmente mentira, tá? E um de vocês que pegou a bolinha branca, sempre que a gente perguntar, a preta, sempre que a gente perguntar, vai falar a verdade. Ok? A gente vai testar fazendo uma pergunta pra cada um. Você repete de novo a explicação? Claro. São quatro pessoas que pegaram bolinhas brancas. Então, se você pegar uma bolinha branca, só vai falar mentira. Vão ser os mentirosos. E uma pessoa que pegou a bolinha preta, vai falar a verdade. Quer dizer, a gente vai descobrir quem são os mentirosos e quem é o cara que tá falando a verdade ou a nossa, tá? Ok? A senhora vai ajudar a gente, vai saber como daqui a pouquinho. Por favor, olha pra mim, concentra. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder imediatamente a pergunta, ok? Qual o nome do seu pai? Júnior. A senhora viu? Como ele vai dizer? Júnior. Júnior. Dois segundos pra lembrar o nome do próprio pai. Vamos perguntar pra ela. Ele falou verdade ou mentira? Acredito que ele falou mentira. Mentira, com certeza. Bolinha branca, por favor. Bolinha branca pra gente. Mentiroso. Com certeza. Salve de palmas. Obrigado. Obrigado. Viu só como é simples? Viu só como é fácil? É simples. É muito simples. Bom, Valter, agora os outros já têm vantagem, porque a gente vai perguntar a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, vocês já sabem, né? A gente vai perguntar qual o nome do seu pai. Então, se você pegou a branca, é mentira e a bolinha preta é verdade. Ok. Vamos lá. Ela já tá preparada. Vamos lá. Qual o nome do seu pai? Marcelo. Jô, tem um estudo da PNL, Programação Neurolinguística, que pela movimentação ocular, você sabe se a pessoa fala verdade ou mentira. Esta, com certeza... Olha a coisa dela. Olha lá. Ela se defendendo com a mão junta. Ela colocou a linguinha pra cima. Marcelo. Entendeu? Por favor, a bolinha branca. Por favor, a bolinha branca. Ok? Mentirosa. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Aproveite. Por favor, qual o nome do seu pai? Antônio. Foi muito... Firme. Firme, né? Qual o nome do seu pai? Antônio. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí. Ok. Essa, ok? Por favor. Essa moça agora. Vamos lá. Não precisa falar nada. Desse jeito. Olha lá, tu viu? Eu sou eu. Eu tô mentindo pela... Bolinha branca, bolinha branca, bolinha branca. Bolinha branca. Tudo bem, tio? Bom, é uma péssima mentirosa, né? Péssima. Olha pra mim, por favor. Qual o nome do seu pai? Jean. Nossa, complicou. 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 Jean. Vamos ver só. Jean. Ou esse ou esse. Fiquem juntinhos os dois. Márcio, tenho quase certeza, absoluta. Eu também. Eu já sei. Eu também. Já sabe? Então, vamos lá. É isso. Ele. Com certeza. Esse tá falando a verdade na minha concepção. Na minha também. Não diga nada. Não diga nada. Eu aposto com ele, Jean. 500 reais. Sem saber que esse rapaz está falando a verdade. Perfeito. Ok? Ele tem a bolinha preta. Tenho quase certeza. Ok? A bolinha preta tá com ele. Olha pra saber. Ok. Tirem as bolinhas do bolso. Ninguém vê. Coloquem elas assim. Deixem escondidas. Valendo 25 reais. 500 reais. Valteria, 500. Foi 500. 500. 500 reais. Quem está falando a verdade, coloque a bolinha na minha mão. Yes! Yes! Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Também um pet mentiroso. Pode voltar. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Ah, rapaz, como é que você inventa o nome de Jean? Ah, é você que é Jean. Ah, por isso que eu senti firmeza no nome. Hein? Eu sou Jean. Você também é Jean. Tem mais algum Jean hoje aqui, não? Tem mais um? Dois? Jean? Mas olha, a família de vocês tinha uma falta de imaginação. É um nome bonito, né, Jô? É bonito. Jean é muito, muito bonito. Obrigado. Pra quem gosta, né? Tô mentindo ou tô falando a verdade? Mentiu. Mentiu, mentiu. É, enfim. Vilen. Vinheta. Começando aqui com o Márcio e com o Rafael. Rafael Baltresca e Márcio Valentim. Baltresca, qual é a origem desse nome? É Itália, Suíça, mais ou menos a região norte da Itália. Hum, muito bem. Você não sabe, então, direito. Eu tenho alguns parentes na Itália, alguns na Suíça e tal. Tem de tudo. Muito bem. Eu falei hipnose coletiva, no tanto, tem uma história real de um mágico mexicano, que era extraordinário. Ele entrava, teatro lotado, e ele dizia assim, choro. E a plateia inteira começava a chorar, mas sem parar. E aí ele dizia assim, risso. A plateia toda ficava atrás gargalhada. Isso era um sucesso enorme. Uma vez ele estava entrando no palco, tropeçou, falou, mierda. Levaram seis meses para limpar o teatro. Era uma coisa terrível. Usa-se, eu sei, isso aí eu tenho testemunho até na minha família. Minha mãe chegou a tratar, fazer um tratamento dos dentes com hipnose. Quer dizer, ela não sentiu nada, foi hipnotizada e eu ficava espantadíssimo. Isso acontece até com uma certa frequência, né? Sim, embora a gente não trabalhe com hipnoterapia. Não, eu sei, mas estou perguntando. Não é mentira, hein? Sim, sim, claro, sim. Pessoas que têm alergia à anestesia. É, vão, conseguem. Vocês não trabalham com hipnoterapia. Exato. É, a gente estuda para saber o que acontece na mente, a gente lê muito sobre isso, mas a nossa atuação é a hipnose de palco. É o show, é o entretenimento. Evidente, evidente. Podemos dar, pode dar algum exemplo de hipnose de palco que vocês possam fazer, ou é uma coisa demorada demais? Vocês é que resolvem, sinceramente. Que tem várias coisas para a gente falar, a mágica do livro, etc. Para fazer a pré-indução, a indução demoraria uns cinco a sete minutos. Eu acho que aqui ficaria um pouco. Aí realmente a gente vai ficar, não é que vai ficar muito longo, vai estourar o tempo nosso. O William briga com a gente. Briga, briga comigo também. Eu não ligo, mas ele briga. Como é que é a mágica do livro, por exemplo? Vamos lá. Está aqui. Sabe que a gente fica pensando, será que a gente consegue ler através dos olhos de uma pessoa? A gente fez um teste com o livro. É um teste, tá? Então a gente não dá 100% de certeza se vai funcionar ou não. Eu tenho dois, a gente usa qual, João? Você escolhe. Você escolhe. Aquele aqui, pronto. Esse daqui? É. A gente vai usar esse daqui. Esse daqui eu vou deixar aqui por enquanto, não vou mexer nele, tá? Tá. Esse daqui, então. Perfeito. Escolha uma pessoa, pode ser do cesteto ou da... Tomate, pronto. Tomate. Tomate, eu posso ir até ele? Ele vem até mim? Pode. É o único alfabetizado aqui do cesteto. Tudo bem, Tomate. Vou fazer algo bem simples, tá? Eu tenho aqui um livro que tem mais ou menos 295, 300 páginas. Não importa. Vou passar o dedo nas páginas, nas folhas, quando você se sentir confortável e quiser, diga pare. Tá? Pare. Aqui. Lê pra mim essa página bem alta, por gentileza. Essa página bem alta. 238, o número? Isso, o número da página. 2, 3, 8. É isso? Obrigado. 2, 3, 8. João, por gentileza. Abra o seu livro na página 238 e leia mentalmente o que está escrito. Não diga nada. Absolutamente nada. Não, você quando falou mentalmente, eu já entendi. Perfeito. Precisa. Lê o João, por favor. Lê a primeira linha. A página inteira? Não, não, não. A primeira linha. Nem com leitura dinâmica. Só a primeira linha. Não, não filme, não filme. A gente não pode ver nada, tá? A gente não pode ver. Não, não filma, não. Isso. Não pode ver. A gente não. Somente o Jô. Somente o Jô. Tá? Primeira linha. Simplesmente lê a primeira linha da página 238. Perfeito. Ok, Jô? Tá. Olha pra gente um pouquinho, Jô, por favor. Melhor? Vou assumir a cena direita. Aham. Abaixou agora. Isso. Pensa na cena ou em algo que você está lendo. Tá. Isso aqui. Isso aqui. Dá uma olhada aqui. Tá vendo? Aham. Tá perfeito. Não, aqui não. Perfeito. Tá bom. Eu acho. Jô, já escrevemos, não vou mexer mais. O que que diz a primeira linha? O que que diz a primeira linha da página 238? Diz o seguinte. Faça o favor de tomar um banho e pôr uma roupa limpa. Disse. Perfeito. E a gente escreveu... Calma, calma, calma. Faça o favor de... Faça o favor de tomar um banho e pôr uma roupa limpa. Disse. A gente escreveu... Por favor, banhe-se. Jô, você deve estar pensando, mas a frase continuava, correto? Não. Faça o favor. Por favor. Eu achei que tem... Por favor e banhe-se. Tudo bem. Sim. Claro que não é a frase completa, mas tudo bem. Exatamente. Tá vendo a caneca aí? Que o Baltrish que tava bebendo? Tô. Tô. Muito bem. Só faltou o disse. Mas era depois do travessão, então tudo bem. E o que isso tem a ver com o que o Tomate leu lá? Nada. O Tomate escolheu a página, né? É, a página marcada, com certeza, né? Marcada? Com certeza. Não, falou para. É, ele deve ter pego o livro, assim, agora quando ela fala, para. Isso aí não, isso é a maneira, isso é a maneira, desculpa, Tomate, eu fui dizer que você era o único alfabetizado, mas isso é a maneira mais boba de chegar a uma conclusão, ah, tava marcado, mas e a minha? I can't say the same thing in English. Eu escolhi aqui uma página que não tava marcada, com nada, caiu. E o mais interessante, João, é que a gente adora isso, uns falam que a página tava marcada, outros falam que a gente faz isso, aquilo, é sempre assim. O legal da mágica do Nuseu 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 Nuseu. Eu abri, ó, não tem marca nenhuma aqui, não tem nada, abri em qualquer lugar. E é claro que é ilusionismo, né? Que ele não vai sair daqui andando em cima do Rio Tietê, apesar de ser um rio que quase dá pra você andar. Quase, quase. Muito bom isso. Gostei muito desse número. Obrigado. O que mais? Tem outro número aqui. Ah, como é que se implanta uma memória? Isso é bem interessante. Hum, hum, bastante. Com o Bira, vamos fazer com o Bira, já aqui. Falou, oi, tudo bom? Tudo bem, Bira? Tá impressionado com o negócio do livro ainda. As pessoas perguntam pra gente, né? Dá pra gente implantar uma memória, uma ideia em alguém, de uma forma que a pessoa não saiba? Dá. Podemos fazer isso? Vamos lá? Por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar sugestionar a plateia. O que você acha? Vamos que te ajuda? Vamos lá. Pra ajudar a gente, pra escolher, eleger as pessoas, trouxemos aqui o Polvo Pou. Ah! Então o Polvo Pou é que vai escolher as pessoas que vão ajudar a gente. Pode ser? Deve. Bom, eu trouxe uma lousa, Jô. Eu coloquei ali um quadro negro, tem alguns números escritos embaixo dela, mas por enquanto vamos deixar ela ali escondidinho, tá? A gente vai tentar sugestionar com que as pessoas digam exatamente os números que já estão ali embaixo. Tá bom? Estão lá embaixo da onde? Aquela lousa ali. Lousa, eu tô descrito. Ah, tá, tá, perdão. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Começamos o Polvo Pou. Ok. Ok, quem pegar, por gentileza, levanta. Levanta, por favor. Ok. Aí mesmo, aí no celular. É o Jean, é o Jean. Jean, olha pra mim, por favor. Repete comigo. Maçã do amor. Maçã do amor. Maçã do amor. Maçã do amor. Maçã verde. Maçã verde. Diga, por favor, o número entre 1 e 9 e agora. 8. 8. Jean, o que que maçã verde tem a ver com o número 8? Fala pra gente. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você pensa? É, é, é. Tem. Você pensa? Jean, por gentileza, Polvo Pou pra outra pessoa. Joga. Pode jogar? Pode jogar outra pessoa. Ok. Quem pegou? Por gentileza, levanta. Maçã, pegou com a boca lá. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela? Isso. Gabriela, repete comigo. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Batata inglesa. Batata inglesa. Por favor, um número entre 1 e 9 e agora. 9. 9. 9. Batata inglesa. Gabriela. Ah, Gabriela. O que que tem a ver batata frita com o número 9, Gabriela? Nada. Você pensa, Gabriela. Você pensa. Por gentileza, Polvo Pou pra outra pessoa. Joga. Joga. Ok, por gentileza, levanta. Qual o seu nome? Vinícius. Vinícius, por gentileza, repete comigo. Olha pra mim. Estrela do mar? Estrela do mar. 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 Um número de 1 a 9. 8. Olha, Estrela do mar não tem nada a ver com o número 8. Vamos dar uma seguração spray. Além de tudo, o número 8 já tá lá. Tá falando que não esteja lá nem o 8 nem o 9. Pode ser? Estrela do mar. Estrela do mar. Olha como ele tá nervoso. Ele tá muito, meu gente. Eu mesmo. Vamos lá, de novo. Estrela do mar. Estrela do mar. Estrela do mar. Estrela do mar. Estrela cadente. Estrela cadente. O número de 1 a 9? 7. Perfeito. Perfeito. Estrela cadente. E na sua concepção, 7 com estrela cadente significa o quê? 7 constelações. É por isso? 7 constelações. 7 constelações. Impressionante. Por gentileza, joga, Polvo. Temos o 9 e agora o 7. Ok. Qual o último? Qual o seu nome? Lucas. Tudo bom, Lucas? Por gentileza. Repete comigo. Hypno Masters. Como? Vou começar devagarinho. Hypno. 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 Masters. Masters. Hypno Masters. Hypno Masters. Hypno Masters. Hypno Masters. Por favor, o número de 1 a 9? 2. 2. Perfeito. 1, 2. Sabe quem são os Hypno Masters? Somos nós dois. 1, 2. Por gentileza, jogue o Polvo Polvo de volta pra cá. Pra cá? Pra cá, joga pra frente. Mais uma, ele chega. Com força, com força, com força. Joga pra cá. Chegou. Obrigado. Bom, nós tínhamos dito, nós tínhamos dito que atrás desse quadro negro, né, dessa lousa aqui, tinham quatro números e nós íamos implantar esses números na mente, no cérebro deles, não é isso? Jô, eles falaram pra gente, 8, 9, 7, 2. Porque eles falaram, talvez eles não saibam, mas a gente sabe. E nós tínhamos colocado aqui atrás do quadro, bem antes, bem antes, os números. Márcio, comigo. 8, 9, 7, 2. 8, 9, 7, 2. É assim que se implanta uma memória no cérebro de alguém, meu Jô. Tira os seus óculos, um instante. Tá? Olha pra mim, não, com todo cuidado, não tem problema, não tem, não machuca, nem nada. Que é o seguinte, quando eu encostar nos seus olhos, você fecha as palmas, deixa eu passar um pouquinho de energia aqui na barra, pode ir, atenção, fechando os olhos, abrindo, fechando, abrindo, fechando, vou passar uma ordem hipnótica, abrindo, você vai sentir de repente alguém, um espírito talvez, abrindo, fechando, puxando o seu cabelo, concentre-se, atenção, fechando, fechando, abrindo. Não fui eu não, não fiz nada. E eu não fiz nada. Sentiu? Ah, lembra. Olha, temos tempo pra mais um número, o que que podia ser, meu Deus? Vamos fazer uma leitura mental? Será que dá tempo? Dá tempo. Hã? Uma leitura mental? Por contato. Claro que dá tempo. É muito bom. É. Vamos lá. Vamos. Chamar quem? Você escolhe. Por gentileza, vamos escolher. Tomate? Eu? Pode vir? Não, o tomate chama de amor. É, pode ser foi. Chama o Miltinho, leitura mental, é com o Miltinho. Não, e o legal é que eu sou de Juiz de Fora também. Vão falar que eu combinei com ele. Não tem importância. Eu não tomei minha café. Não foi nada combinado. Não tem nada combinado, né, Miltinho? Não. Obrigado, Miltinho. Tudo bom? Por gentileza. Estamos aqui. Miltinho, conhece... Meu chefe, tá bom, chefe? Tudo bom, chefe? Você conhece cartas, Miltinho? Mais ou menos. Os nipes, você conhece? Mais ou menos. É viciado. Vamos lá. Conhece, conhece? Os nipes? Isso. Tá bom, a ideia é muito simples, fazer um baralho, como você já conhece. E eu queria que você pegasse não uma carta, mas um bolinho de cartas. Isso. Embaralhe elas, eu não posso ver. Pede pra não passar no telão, por gentileza. Sem botar no telão, tá ok, William? Tá. Eu não posso ver também, tá bem? Fica só com eles, por favor. João, note que a gente não usa nenhum ponto eletrônico. Tudo bem. O Márcio também, idem. Embaralha o bastante, Miltinho. Embaralha bem? Embaralhei, já embaralhei. Perfeito. Ok, quantas cartas você tem na mão, Miltinho? Um monte. Conta, por gentileza. Elevém. Viu? Elevém. Você não é professor de inglês? Sim, mas o seu sotaque é da onde? Mineiro. Muito bom, muito bom. É. São mineiro. Onze. Bom, ele tem umas cartas... Onze. Fala em português que ele tem muitas cartas. Onze. Onze, perfeito. Bom, eu quero, por gentileza, que você fique virado... Vira um pouquinho, só pra eu não olhar. Exato. Olhe suas cartas, por favor. Baltresca, deixe sua mente vazia, completamente vazia. Miltinho, por favor, olhe suas cartas. Tô olhando. Ok. Se o Baltresca falar, por acaso, alguma carta que tá na sua mão, joga ela no sofá, ok? Pois não. Se ele acertar... Concentrem, por favor. Osmar, tem como, por favor, tocar uma música calminha? Ok, Baltresca. Se não concentrar, a gente não vai conseguir. Vamos tentar? Uma carta de paus, dois de paus. Uma carta vermelha, um três de copas. Ouros. Uma carta de ouros, um oito de ouros. Uma carta de paus, um cinco de paus. Tem um rei preto. É um rei de... Paus, não. Um rei de espadas. Rei de espadas. Um valete. Pode ser um valete de ouros. Um oito de paus. Tem uma carta de espadas também, um sete, não. Um dez de espadas. Uma outra, um outro rei. Um rei de ouros. Copas, rei de copas. É isso, rei de copas. Um valete de paus. Tem uma carta sobrando? Uma carta... De espadas, um sete de espadas. Sim? Yes. Muito obrigado. Beleza. Obrigado. Olha, sensacional. Muito bom mesmo. Vilen, chama a nossa vinheta que eu acho que eu vou continuar. Vocês querem que continue mais um pouquinho no nosso último jogo? Vamos lá. Então, aqui ao meu lado, o Rafael Baltresca e o Márcio Valentim, que está lançando Hipnose de Impacto, que está aqui na minha mão. Eu pedi para a gente continuar no quinto bloco, porque eu vi que o sucesso de vocês foi maravilhoso. Espero que agora você já esteja mais calmo. Agora sim. Deixa eu ver. Tá, agora está. E vamos, nós temos tempo para mais um número rápido aqui, né? para presentear a plateia com esses números que são, não só ótimos, como são todos que eu vi até agora, absolutamente originais. E eu adoro mágica. Adoro mágica de rua. Também aquela mágica, sabe, que não é a mágica de aparelho. Eu acho sempre mais fascinante. Então, o que vocês vão fazer agora para a gente? Bom, a gente vai tentar ligar a mente das pessoas. Eu gosto de fazer isso normalmente com pai, mãe, filho, irmãos gêmeos, entendeu? Entendi. A gente vai tentar conectar a mente das duas pessoas, pode ser? Pode, evidente. Ok, então, algum casal do namorado... As senhoras de Aracaju que vieram aí, olha aí. Cadê as senhoras de Aracaju? Onde é que vocês estão? São as irmãs? Ótimo. Então, vem para cá. Com gentileza. Com gentileza. Venham para cá. São duas irmãs. Olha, que maravilha. Perfeito, perfeito. Tudo bem? Obrigado. Como vai? Por gentileza, acompanhe. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Pode ficar aqui? Pode ficar aqui? Irmãs, então? Isso. De frente para cá? Perfeito. Bom, por gentileza, olha para cá. Chega mais para cá, a peça do Jô. Isso. E você? Para cá, para cá, para cá, para cá. Perfeito. Então, simplesmente, olhe para mim, feche os olhos. Isso. Feche os olhos. Fique tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Pense em bons momentos. Simplesmente em bons momentos que vocês estiveram juntas. As duas. Expire fundo. Mantenha seus olhos abertos. Abre os olhos. O quê? Inspire. Abre os olhos. Exatamente. Inspire. E solte. Perfeito. Pense em bons momentos que vocês estiveram juntas. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Mantenha seus olhos abertos. O tempo todo. O tempo todo. Ok. Eu vou pedir à senhora para daqui a pouquinho fechar os olhos, ok? E ficar imaginando vocês duas juntas. Eu quero que a senhora, por gentileza, fique atenta a qualquer tipo de cheiro diferente, toque diferente, qualquer coisa diferente, ok? Por favor, relaxa. Feche os olhos. Concentra. Respire fundo. Feche os olhos. Ok. Qual a minha? Marília. Dona Marília. A senhora sentiu... Pode abrir os olhos agora. A senhora sentiu alguma coisa diferente? Sentiu algum tipo de toque em alguma parte do seu corpo? Nada? Ok. Acontece. Elas estão nervosas. Acontece. Relaxa. Concentra. Feche os olhos. Concentre, por favor. Concentre. Fique bem, gente. Dona Marília. A senhora sentiu algum tipo de toque dessa vez? Sentiu. Sentiu? Sentiu. É bom, né? Ok. Dona Marília. A senhora sentiu o toque aonde? Aqui, no braço. É sério? É. Quantas vezes, mais ou menos? Mais três, mais ou menos. É mesmo? Qual o braço? Levante, por favor. É impressionante como é que a conexão das irmãs realmente acontece. A gente não encostou na senhora, a gente simplesmente pegou o braço da sua irmã e tocou na sua irmã que a senhora sentiu daí. Impressionante, não é? Uma salva de palmas pra ela, por favor. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Um espetáculo. Vocês estão fazendo espetáculo em algum lugar específico agora ou não? Temos shows marcados pra novembro e um curso de hipnose, pra quem quiser aprender mais sobre hipnose. Fala pra gente tudo. Como é que é? Bom, quem quiser saber... O show é quando? Bom, quem quiser saber mais sobre o show, que a data está quase, quase fechando. Vamos fechar logo. Nossa, fechamos. É só entrar no nosso site e lá no site tem todas as informações de cursos e de shows também. Qual é o site? O site está aqui embaixo na tela de vocês. www.hipnomasters.com ou .com.br Ou um outro. www.hipnomasters.com Yara, põe aí embaixo também, tá? Por favor. Tá bom? E assim, estamos terminando mais um programa do Jô. Muito obrigado, de verdade. Um beijo grande pra vocês. Vocês em casa também, um grande beijo. E a todos, muito obrigado. Beijo do Gordo. Bravo. E aí E aí E aí E aí Tchau.